Fala galera, muito obrigado pela sua presença, eu sou o Gabriel Corrê Castro, fundador da Vera Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Clarissa Ramalho, além de uma pessoa muito, muito querida, minha amiga, é diretora e roteirista, trabalha há muitos anos nessa área, ela dirigiu o filme Natureza Morta que a gente gravou ano passado, foi incrível para a Vera Lata, foi sensacional, para mim, para mim, Gabriel, foi muito, muito, muito incrível, uma oportunidade maravilhosa. E agora você está morando em Minas, está trabalhando por aí, não é isso, Clarissa? Conta aí um pouco aí da tua vida, se descreve. É, então, assim, eu estou trabalhando aqui em Minas um tempo, quer dizer, nem um tempo, eu voltei para Minas, no final das contas, ficou nesse paralelo aí entre Rio e Minas, ano passado eu já tinha voltado para BH, mas durante o ano passado eu fiquei mais no Rio do que em Belo Horizonte, né, porque a gente estava no processo do filme e, enfim. Então, agora, por exemplo, eu estou trabalhando na Rede Minas, na gerência de programação e estou dando aulas na UNA também. Legal. E, paralelo a isso, eu estou aqui levando o filme junto com você, que a gente está um pouco em suspensão, né, esperando ver o que vai acontecer daqui adiante, enfim. Quando o projeto chegou para mim, ele já tinha sido aprovado, né, o financiamento dele tinha sido aprovado, eu entrei mais na produção executiva do projeto, trouxe a vira-lata e tudo mais e o projeto já chegou com uma questão, assim, que era muito, muito sensível, né, e que era muito importante, que era, olha, não é um filme comum, não é um filme padrão, ele é um filme que faz parte de uma trilogia onde os dois primeiros filmes foram feitos para o Alberto Miranda e ele tinha falecido, né, e ele queria fazer o terceiro, não conseguiu e a Clarissa retomou esse projeto, né, assim, eu não sei nem se eu posso dizer retomou, né, mas peitou essa ideia e resolveu fazer o filme. Eu queria, assim, que você sintetizasse rapidamente um pouco da história da trilogia, né, por que você fez esse terceiro filme? Esse filme faz parte de uma trilogia e ele é o último filme da trilogia, tá? É o último que estava inacabado, quer dizer, não o filme inacabado, é, a trilogia tinha ficado incompleta, por quê? Os dois primeiros filmes da trilogia tinham sido dirigidos e pensados com comigo e com Ricardo Miranda, ele dirigiu os dois primeiros filmes e a gente começou a trabalhar nesses filmes e tal e fez um, fez outro e aí, poxa, vamos fazer uma trilogia então, falta o terceiro filme, vamos começar a trabalhar no terceiro filme, só que o Ricardo morreu nesse processo e, olha, você fica diante daquele impacto, né, do que que você faz com aquilo e como que segue e será que segue e você vai ter coragem de continuar essa obra ao mesmo tempo porque se continuar algo que outro já começou... É porque nos outros filmes você assumia que função, como é que você trabalhava com ele, como é que era? Eu era diretora assistente e era roteirista dos filmes, então, assim, não era algo que eu tinha caído de paraquedas, não, mas que pra mim também tinha lá o peso de continuar algo nas condições em que eu me encontrava. Ao mesmo tempo, pensar que vou deixar esse filme inacabado, vou deixar essa trilogia incompleta, cara, não, não, algum jeito vai ter que ter, eu vou ter que terminar esse filme e comecei a escrever roteiro, a desenvolver um roteiro que não tinha ainda, a gente tinha uma escaleta, né, e pensando assim, o que que eu faço com isso agora? E aí, é isso, assim, foi um processo primeiro de escrita que eu me deparei com algo, tipo assim, mas isso é bom ou não? Entendeu? Isso é bom ou não? Não sei. Vamos mandar para os laboratórios, então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Comecei a mandar num laboratório, foi para o BR, lá em São Paulo, aí depois mais um tempo, e aí passa, aí você volta, cheio de questões. Quanto tempo você demorou nesse processo, né, do roteiro, né, até você ter um roteiro, a ideia, né, desse terceiro projeto, dessa trilogia, né, do terceiro filme, até ter o roteiro pronto para gravar? A gente terminou o ano passado, em 2019, eu estava desde 2014, são cinco anos aí nesse processo, cinco anos entre elaboração de roteiro, edital e ainda levar o processo no mestrado, que isso aconteceu, né, foi lá que eu comecei a desenvolver e trazer muito mais um filme, assim, já no processo de gravação, e foi quando, no meio do caminho, assim, a gente conseguiu um financiamento para poder fazer. É isso que eu ia te perguntar agora, né, quando você teve a certeza de que você ia conseguir gravar, que você tinha o financiamento aprovado, como é que você se sentiu? Aí você falou, ué, agora abraça, abraça, e vamos tentar conjugar as duas coisas, porque era isso, tinha aquilo que eu dizia, assim, que não podia abrir mão e tal, e ao mesmo tempo vocês entrando novos ali naquele processo, que vocês não tinham nem ideia do que que era, aquelas semanas que a gente ia para um sítio em secretário e gravava aqueles filmes e filmava aquilo. E eu me deparando com questões, assim, que eu falava, gente, peraí, mas mudou tudo, mudou a forma de produção, sem dúvida alguma. Quando eu entrei, né, para fazer a parte executiva, né, a produção executiva do projeto, então, imagina, um projeto de baixo custo, de baixo orçamento, porém um filme de época, cara, um orçamento mínimo que eu tinha que fazer miséria para conseguir fazer aquilo acontecer, e tinha umas particularidades, né, da produção, né, que, ah, não, mas fulano tem que entrar, porque fulano participou do primeiro, o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro, e, às vezes, não eram as melhores decisões do ponto de vista financeiro. Mas aí foi um momento que eu falei assim, cara, beleza, né, foi a hora que eu abstraí, entendi, né, eu falei, ok, mas foda-se, né, pô, não é, então vamos resolver de outra forma, então tira de outro lado, porque eu entendi que isso aqui era mais importante do que outras questões, entendeu, eu não conhecia antes, né, então para mim também foi uma descoberta, né, mas quando eu entendi, também foi incrível, eu falei, cara, ok, entendi, existe uma coisa que essas pessoas foram muito importantes, isso tudo foi muito importante, então vamos espremer daqui, vamos espremer daqui, e a gente espremeu aos milhares, né, assim, a gente fez cada coisa, assim, bizarra para conseguir realizar esse filme, né, foi tenso, né. Por exemplo, eu que vinha dos outros dois primeiros filmes, que a gente tinha, assim, milhões de alternativas criativas durante aquele processo, porque eu não tinha um terço do que eu tive nesse, não tive mesmo, né, então, assim, como é que resolve tal cenário, como é que resolve tal lugar, como é que resolve figurino, e a Luísa, que é a nossa figurinista, comentou assim, não, claro, a gente era turma da Mônica, era um figurino só e acabou, né, é só um figurino, e aí chego eu e falo assim, mas agora mudou, só que de uma certa maneira presa um pouco nesse processo de que eu queria fazer tudo mais compacto, e eu não queria gastar dinheiro, parecia até que eu era produtora, e eu falava, não, gasta com isso não, não gasta não, é pouco, só que de repente vinha a pressão deles também, poxa, mas agora tem dinheiro, você vai barrar? Aí a direção de arte vinha o cristiano, e eu falava assim, você é um louco, cristiano, porque eu te levo comigo pra você me ajudar a barrar a produção, e você querendo alugar móvel, você tá pirado, eu não vou alugar móvel nenhum, não faz isso não, aí eu só falava assim, gente, assim o dinheiro não vai dar, tem dinheiro, mas também, é isso, na hora que você bota no papel, e você sabe muito bem disso, como produtor executivo, você começa a olhar ali e falar assim, gente, não tá dando não, não tá dando não, e eu só lembro você me dizendo assim, quem é que nós vamos cortar, e eu, nada, você não vai cortar nada. Eu gostei muito de trabalhar contigo, porque a gente conseguiu ter essa energia, né, de eu entender o que que era de fato importante, e você entender que, cara, que não dava pra fazer tudo, e que eu tava sendo muito honesto, né, então a sinergia entre a direção e a produção executiva, cara, se não tiver, fodeu, literalmente, o filme vai ficar, cara, uma merda, porque você vai gastar dinheiro demais em algo, e depois vai faltar dinheiro para algo que era importantíssimo, então, assim, eu tinha que te falar, eu tinha que ter um entendimento, né, do que que era importante, mas te avisar de que, cara, se a gente fizer isso, a gente vai cortar aquilo, e aí, né, é complicado. Conta pra gente como é que foi a busca da locação. Cara, é... a gente viajando ali por Cataguases para escolher um lugar, e rodando aquelas fazendas, e eu olhava e falava, meu Deus do céu, não, não é essa fazenda. Por quê? Porque eu tinha ido à Barra do Piraí, na época do mestrado ali, enquanto eu tava fazendo pesquisa, e tinha visto uma big fazenda, enorme, assim, tinha uns corredores ali, que tinham pelo menos dois metros de corredor, aí eu viajava nas cenas, né, era uma loucura. E, de repente, teve a proposta de a gente fazer o filme em Cataguases, aí começamos a conversar, o Sérgio Pedrosa foi conversando com o César Piva, ele falou, pô, por que que você não faz esse filme aqui, Clarissa, tal, tem um polo de cinema, vamos visitar Cataguases, então vamos, vamos visitar as fazendas, aí mandaram uma lista de fazendas pra gente, né, e saímos nós três, em busca das fazendas, aí eu olhava pra fazenda e falava, mas de jeito nenhum, olhava pra outra fazenda, não, tinha uma que eu falava, tinha uma que eu falava assim, essa fazenda é fantasma, não vai entrar aí não, não vou, não. Se a gente não chegou lá e foi, vamos lá, conta a história real, a gente chegou em Cataguases, rolou a oportunidade da gente gravar no polo, né, que foi oferecido pelo César Piva, a Energias, a Mônica, um puta polo incrível, a gente chegou na cidade e na real, a gente foi comer torresmo, foi comer torresmo, tomou cerveja, cachaça, bebeu todas, foi uma loucura, entendeu, bebeu horrores, né, que eu nem lembro o que a gente conversou naquele dia, e aí no dia seguinte a gente foi buscar fazendas na região, né, e cara, sem sacanagem, a gente andou mais de 2.500 quilômetros pra encontrar essa fazenda, porque Cataguases tá ali na zona da mata de Minas, né, só que a gente andava em cidades ao redor, andava, voltava, andava, voltava, andava, voltava e não encontrava fazenda. Era Rio Novo, era aquelas cidadezinhas que tinham ali, e aí teve uma segunda ida, porque eu não tinha, não tava certa das fazendas ainda. Não, não, isso porque, vamos lá, na primeira ida, eu tinha pensado em te esganar, eu falei, cara, eu vou matar a Clarissa. Aí, falei, Clarissa, quando chegou na última, já da segunda ida, eu falei, Clarissa, você tem que escolher, pelo amor de Deus, entendeu? Não, porque assim, imagina, eu com aquele filme inteiro na cabeça, né, porque eu acho que chegou uma hora que eu já decorava o roteiro, que eu já tava até nervosa com isso, mas eu com aquilo tudo na cabeça, visualizando as coisas, e olhava e falava assim, acabou, não tem cena aqui. E tinha que ser uma fazenda que eu identificasse de alguma maneira, aí eu olhava, não, essa aqui não funciona, essa aqui, essa parte de fora, acabou, aí não vou conseguir. Então, leva o Cristiano. Vamos levar o Cristiano, então, porque ele, diretor de arte, pra ver se ele me ajuda, inclusive, contrapor a produção, entendeu? Que queria me botar qualquer fazenda, ué, lá abaixo, aí eu falava, mas de jeito nenhum. Aí Cristiano só piora, minha amiga. Pô, mas do lado de vida, a produção é caralho, a diretora não escolhe projeto nenhum, não escolhe locação nenhuma, meu Deus do céu, o que que a gente faz? Só que assim, era tenso pros dois lados, né? Vocês querendo que eu escolhesse, eu ali na dúvida, aí a fazenda que a gente chegou e que eu olhei a princípio, assim, e não gostei, e vou te dizer que impacto que eu tive, claro, que eu olhei e virei e falei assim, caramba, eu não gosto dessa fazenda dessa cor, não. Aí o Sérgio falou, aqui é ótimo, olha que linda, aí eu falei, você sempre tenta me convencer, isso que eu não vou conjugar, porque você tá tentando me convencer, você não tá vendo o filme. Ele, que eu não tô vendo, que eu não tô vendo. Claro que ele tá fazendo, mas assim, aí eu viro e falo assim, mas com essas janelas marrom, gente, eu vou fazer filme de terror daqui a pouco, aí vira Cristiano e fala assim, ai, isso é só pintar. Com que dinheiro que eu vou pintar essa casa, Cristiano? Ué, dinheiro, com que dinheiro? Você vai pintar com o dinheiro que tem, ué. Você pinta. Eu falei, Cris, olha o tamanho dos quartos, só tem um quarto grande. Ele falou, não, só o caso a gente transforma. E era só ideia mirabolante, entendeu? E eu falava assim, não, eu tô perdida. Aí, se um dia me liga e fala, ô, Clara, então vamos lá, eu vou te dar a real, aí vem Gabriel Produtor e fala assim, eu vou te dar a real agora então, né? Eu lembro você falando seriamente, até eu queria rir, mas não podia, mas fala, Gabriel, tô te escutando. Ó, é o seguinte, pra gravar lá em Sinimbu é X, pra gravar lá nessa outra fazenda é 10 vezes mais X. Se você quiser gravar lá, a gente grava. Agora eu quero saber o que você vai cortar. De novo, caiu no orçamento. Eu falei, não, peraí, aí também não. Calma aí, calma aí. Tinha um negócio de um seguro, né? Seguro, quanto que custava e não sei o quê. E eu falava, que isso, não, não, pode desistir, ok, fecha Sinimbu, fecha hoje, acabou. É, mas a fazenda Sinimbu, ela tá a 15 minutos de Cadaguades. E a gente andou 2.500 quilômetros em volta de Cadaguades pra escolher a fazenda que tava ao lado, que a gente até foi antes e tal. Mas eu acho que a gente teve que ir, né, Clara, eu acho que isso é um aprendizado, assim, você só percebe que aquela fazenda é a sua fazenda quando você vê outras também, né? Você tem que ir mais adiante, observar outras coisas, né? Porque a decisão da locação, e eu acho que esse é um assunto interessante até pra gente falar, assim, a decisão da locação, ela envolve muitas coisas, né? Assim, a gente tava numa busca de, pô, o filme acontecia em 1888. Então a gente queria ter uma coisa muito, ou dessa época, ou muito próxima que a gente pudesse trabalhar em cima. Só que, gente, as fazendas, elas foram modernizadas, né, Nuno? Então é muito difícil você encontrar uma fazenda que o cara manteve, né, com qualidade, né, porque o filme se passa no tempo presente de 1888. Então tudo tinha que tá novinho, só que com cara de 1880, né, e a gente não encontrava. Ou você encontrava com um cara de 1880, pô, era tudo fodido, enferrujado, né, esculhambado. Ou você encontrava fazendas muito bacanas que tinham uma miscelânea, coisas misturadas e tal. Então era um xadrez de pensamento, né, que era tentar equalizar a questão da produção, do tipo, cara, o quanto vai ser mais fácil gravar nesta fazenda ou naquela outra fazenda, né, do ponto de vista de, ok, se eu gravar aqui vai ser mais fácil eu levar o elenco, vai ser mais fácil eu levar a equipe, eu tenho acesso à luz, eu tenho acesso a isso, aquilo, eu tenho uma série de facilidades. Porém, ela não tem as características que eu quero e eu vou ter um custo maior de arte. Já a outra, ela tá quase prontinha pra arte, eu vou ter um custo menor, porém o custo de logística é maior. É foda, né, então assim, não é uma coisa que eu aprendi muito nesse projeto, né, não existe uma regra. A regra é, você tem que ter o bom senso, você tem que olhar as opções e entender, ok, se eu gravar nesse local, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim? Se eu gravar neste, como é que funciona? E aí sim você toma a decisão. Sem dúvida, e eu acho que a gente tinha, assim, de uma certa maneira, assim, claro, o bom senso nunca me faltou também, né, por isso que a gente conjugava bem também, porque eu sabia ceder também pra falar, não, peraí, peraí, também não, né, de forma nenhuma que eu ia feitar e ficar ali querendo o que queria porque fosse a outra. Era muito distante, assim, era absurdamente distante uma da outra e a gente não faz filme sozinho, né, não, ou a gente é um só e se junta pra fazer algo, claro, cada um dentro da sua especialidade, da sua questão, mas se separar, o filme não anda, vai ficar você sentado de um lado e do outro, né, então, assim, essa sinergia tem que rolar sempre. Só um lembrete, pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Vinho e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também, compartilhe com seus amigos e não esqueça de dar aquele like. Quem é você? Pra quem não te conhece, né, da onde tu veio, o que que você fez, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Conto sim. Então, eu sou formada em comunicação, né, e o primeiro trabalho que eu comecei, assim, no ramo da comunicação foi na Rede Minas, foi quando eu entrei de estagiária e lá eu fiquei 11 anos. E, assim, foi uma grande escola, na verdade, de audiovisual, de TV. E depois de um tempo que eu já tava lá, esse bocado, né, passa um tempo, você se questiona se é isso que você vai levar, se o que que você quer fazer mesmo. E eu já tava trabalhando, de certa forma, com alguns documentários em paralelo. E eram documentários institucionais que eu fazia. E falei, cara, eu tô querendo fazer uma formação nisso. Então, eu fui pra Barcelona, eu saí da Rede Minas, fechei um ciclo a princípio, fui pra Barcelona, fui estudar na Universidade Autônoma, aí fiz um master em documentário, fiquei um ano morando lá, voltei. Tinha decidido, assim, feliz da vida, que eu não ia trabalhar mais com TV, que eu queria cinema na vida. Agora, pra ironia do destino, o primeiro trabalho que apareceu foi o Rio de Janeiro, TV Brasil. Aí eu caí na TV Brasil. Não que tivesse sido ruim, não, mas era um conflito, entendeu? Eu falei, putz, eu querendo investir no cinema, volto pra TV de novo. E, de alguma maneira, época de trabalho na TV Brasil, eu comecei a desenvolver uns interprogramas, junto com o Ricardo Miranda, na época, a gente criou um núcleo ali de interprogramação e desenvolvia vários vídeos de um minuto sobre tudo. Então, tinha doc, tinha ficção, tinha animação. E era uma forma, às vezes, de eu trazer, assim, uma pincelada do cinema pra dentro da TV. Eu tentava, pelo menos. Né? E, claro que me tomava muito tempo, então, assim, projetos pessoais, eu ia fazendo pouco a pouco, na medida que eu conseguia. Aí eu, uma hora, falei, tirei férias. Opa, vou gravar janelas. Janelas era uma novela, assim, uma história que eu tinha na cabeça desde quando eu morava em Barcelona, que eu ficava trabalhando com uma amiga minha e vendo um casal de velhinhos que sentava na varanda. E eu ficava tentando imaginar o que era a vida deles, né? E eu via pela janela. Falei, cara, é um documentário que eu queria fazer. E virou uma ficção, na verdade. Olha só, eu queria fazer o seguinte, eu queria passar pra uma próxima parte aqui do nosso bate-papo. Na verdade, é uma sequência de perguntas rápidas aqui pra você me responder algumas curiosidades. Então, claro, vamos lá. Eu vou te falar uma palavra, uma frase, e você me responde. Que primeira coisa que vem na cabeça. Vamos lá. Uma paixão. Uma paixão? Cinema. Muito bem, não imaginei que você falaria outra coisa. Um filme? Um filme. Bom, não posso nem falar Natureza Morta, né? Não vale Natureza Morta, né? Vai. Mas, assunto de família? Assunto de família, muito bem. Uma série? Uma série? Olha que eu não sou tão assídua a séries, não. Mas... Stranger Things. Uma inspiração na sua profissão? Uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa aqui é foda, entendeu? Alguma... Tem algum nome a dizer? Ué, se eu for lá pra Espanha, eu te falo que eu sou apaixonada pelo Almodovar. Eu tenho que ver o último filme dele, cara. Uma falha no meu currículo. Não vi ainda, mas verei. Vamos lá. Uma última pergunta é... Qual é a primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena? Nossa, Gabriel. Se eu te falar que eu quero ir ao cinema, que é diferente de ver filme. Tá? É diferente de ver filme. Eu ligo aqui na TV, não é a mesma coisa, cara. Eu falo, putz, doida pra ir ao cinema? Não posso. Claro. Eu queria que você mandasse uma mensagem, tá? Para as pessoas que têm um sonho de fazer o primeiro filme. Primeiro filme de ficção, entendeu? Que acham que é muito complicado, que é muito difícil. E de fato é mesmo. Mas a gente consegue, né? A gente dá um jeito e executa. Eu queria que você te desse uma mensagem de incentivo a essas pessoas. O que você diria pra elas? É, Gabriel. Primeira questão pra quem quer fazer o filme é persistência. Sabe? É persistência. É você não desistir do seu sonho. É você não desistir do projeto. É você insistir o tempo inteiro. Eu acho que uma hora sai. Eu cheguei a pensar se ia sair ou não algumas vezes. mas você tem duas opções. Ou desiste ou tenta. É igualzinho loteria. Se você não julgar você não ganha. Eu queria ganhar na Mega Sena. Então joga, porra. Porque do contrário você não vai ganhar nunca. Agora, se você escrever e ficar trabalhando e entrar nos editais e tal você tem chance que seja um mimil ou então você tem 50% de chance de entrar ou não. Assim, é um processo difícil é doloroso nem sempre a gente acha que foi justo a cada não a gente se decepciona faz parte mas aí de repente volta trabalha um pouco pensa melhor reescreve quanta coisa legal ali no surja você de repente percebe que realmente ele precisava ser melhorado precisava ser às vezes aprimorado sabe? Então assim é isso. Sublinhando e concordando ao máximo com a Clarissa é pô, fazer o seu primeiro filme porra, é difícil para caralho desculpe a palavra é muito complicado é difícil existe uma rejeição enorme para os novos entrantes para as pessoas que estão iniciando ah, eu tenho um projeto até porque você não sabe o linguajar do meio você não sabe com quem falar você não sabe exatamente o que dizer então é complicado sabe? Você é um longo aprendizado é um aprendizado uma vida inteira assim eu acho que querer fazer um filme querer trabalhar com cinema não é algo não é uma aventura não é o que você faz em umas férias é uma decisão para o resto da sua vida você fala cara, eu quero fazer isso mesmo eu vou fazer cinema não importa o que aconteça então eu vou fazer acontecer e eu vou dar um jeito eu vou botar para quebrar e eu vou fazer esse filme acontecer então é isso gente persistam tá? você vai receber muitos e muitos e muitos não na vida isso faz parte vocês já estão cansados de saber dessa ideia dessa questão é difícil mesmo mas é isso continue persistindo se é isso que você gosta que você ama continue e nesse momento complicado gente é isso o país está complicado a situação está difícil não sabemos o dia de amanhã então vamos vamos ocupar a nossa mente com o que a gente tem agora com o presente com as pessoas que a gente gosta vamos aproveitar esse momento para repensar na nossa trajetória para repensar no que a gente pode fazer pelos outros para repensar no quanto é importante as pessoas que estão ao nosso redor e vamos dizer isso a elas vamos procurar as pessoas que a gente ama e vamos falar para elas pô gente Clarissa eu gosto muito de você sinto uma saudade enorme da gente não estar tomando cachaça junto por exemplo e essa é uma grande verdade então gente vamos lá vai ser difícil está sendo muito difícil mas a gente vai conseguir vai passar uma hora uma hora isso vai ter acabado isso vai ser uma lembrança difícil em nossas vidas mas a vida vai continuar e a gente vai conseguir dar um jeito de dar a volta por cima tá bom gente queria agradecer muito muito a vocês de terem participado aqui dessa live com a gente terem escutado tanto blá 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 tantas histórias muito doidas aqui nossas e Clarissa queria agradecer imensamente a sua presença nós amamos você de paixão você é incrível uma pessoa iluminada que entrou na vida da Vira Lata e é isso a gente está aqui na esperança de poder fazer um filme novamente contigo o quanto antes tá bom gente até mais galera e aí curtiu não esquece de se inscrever e se você ainda não ouviu os episódios anteriores procura aí na sua plataforma digital preferida espero você no próximo A Hora do Ranger A Hora do Ranger A Hora do Ranger